Tu acha que o MTG perdeu uma oportunidade de fazer com que a música gaúcha, os artistas gaúchos tivessem um reconhecimento nacional? Eu acho que eles não perderam, porque esse não é intuito deles. Eu acho que perdeu com o nosso. Não, sim, eu digo assim. Cortaram um movimento que poderia ter sido alçado lá nacionalmente. Eu sempre falo o seguinte, hoje, aos meus 48 anos, eu penso que os dois lados erraram. Tanto o MTG como os nossos, Ches. Eu penso isso. De fato, hoje, olhando um pouco com mais maturidade, que guri, quando tu proíbe, aí que quer fazer. E eles proibiram. E é aí que nós apertamos mais ainda. Eu acho que eles, na sabedoria deles, por serem homens mais velhos e tal, tinham que ter nos chamado gurizada. Pois é, então foram radicais. Aí que tá. Isso aí. Não houve conversa. Houve simplesmente um... Isso não se faz. E aí, quando tu proíbe guri, o guri vai lá e aperta mais ainda. Eu acho que ele... Se existe um erro da parte deles, talvez foi não vir conversar e dizer, gurizada, é bacana o que vocês estão fazendo. Vocês estão trazendo os jovens novamente pra dentro dos CTGs. Mas a gente não pode fazer isso todo dia aqui dentro do CTG. Vamos fazer um baile por mês com vocês, com os Ches. Um baile de Ches. E quando vocês virem tocar aqui, vocês mudam um pouquinho o repertório, botam uma bombastinha mais larga, um lencinho maior, dava pra se conversar. Entende? Mas não houve essa conversa. Então eu acho que ambos perdemos. Nós também, por sermos gurias na época, a gente também foi radical muitas vezes. Então hoje a gente percebe que poderia ter sido diferente. Mas as coisas que tem que ser... Mas esse ano do Top of Mind foi o ano do disco. O disco foi o disco mais vendido naquele ano. Não, o Top of Mind já é mais pra frente. O disco mais vendido foi o primeiro, que era em 93. Mas em função desse disco ser super vendido, vocês foram os mais lembrados lá adiante. Sempre. A nossa preocupação do Tcheguri sempre foi popularizar o nome. Tanto é que a gente lutou pra rodar em rádios FM. A música gaúcha, tu sabe, não rodava em música em rádio FM nesse período. Não. Era só ali às 5 da manhã até umas 7, num programa gaúcho? Não mudou muito, né? É, mas hoje a gente já consegue rodar. Esse problema aí a gente sofre... Ainda sofre. Há muito tempo e continua sofrendo. Mas naquele período não tinha música sertaneja forte como é hoje. Não, não. Né? Então era mais música internacional, nas rádios FM, e a música gaúcha não rodava mesmo. E a gente batalhou muito pra rodar. Nas grandes emissoras da grande Porto Alegre, que ditavam regra pro interior, porque não existia internet, né? A rádio que rodava em Porto Alegre, o interior pegava a playlist e replicava. E a gente começou a rodar em grandes emissoras aqui em Porto Alegre, na FM, popularizando ainda mais o nome do Tcheguri. Música 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 Música